Nesse final de ano presentei com o Bob Shop. Aproveite e venha buscar carteiras de vários modelos a partir de 20 reais. Tem as pulseiras de couro a 15 reais, tem bonés a partir de 29 reais e 90 centavos, tem ainda as camisetas HD 49,90, tem as bermudas água a 59,90, tem cintos de couro em 10 vezes de 8,90. Bota a câmera aqui, às vezes você tem aquela dúvida de não sabe o que presentear de tanta coisa legal que tem aqui na Bob. Porque agora, olha só, tem o cartão de presente, isso mesmo, você pode escolher o valor e a pessoa pode vir aqui e retirar o que ela quiser. Aproveita e tem também tênis, olha só, muita novidade, tem o Mad Bull a partir de 10 de 15,90, tem o Tênis Freeday 10 de 19,90, tem o Tênis Babig 10 de 8,90, tem o Tênis Babig Riad 10 de 7,90, tem o Plugget 59,90 e a Melissa Coleção 2017 completinha aqui. Tudo isso para você presentear na Bob Shop, no calçorão da Princesa Isabel, número 83. Aproveita e vem correndo agora!